Música Flagrantes de desrespeito às leis de trânsito são o que vamos mostrar agora. A reportagem foi feita na região do bairro Taveirópolis, onde funciona uma escola que atende alunos, que precisam de atenção especial para tudo, não apenas para atravessar a rua. Essas crianças e adolescentes ficam ainda mais vulneráveis à falta de cidadania. Um momento de desatenção e pronto. O estrago está feito. O motorista deste carro engatou a ré sem perceber que outro carro estava estacionando. Faustino mostra o prejuízo provocado pela batida. Aqui é o seguinte, aqui não tem guarda, não tem nada, cada um faz o que acha que deve ser feito. Mas poderia ter sido pior. A batida aconteceu no lado do passageiro, que ainda estava vazio. Faustino foi buscar a filha, portadora de necessidades educacionais e especiais, na escola Raio de Luz, no Taveirópolis. Rotina vivida por muitos pais no fim da tarde. Aqui, a falta de sinalização e imprudência dos motoristas são um perigo para os alunos. Mas estes são alguns dos problemas. A rua estreita impediu Maria Inês e Wilson de estacionar o carro aqui em frente à escola. Agora, para levar a filha Patrícia, eles precisam enfrentar a rua aqui da escola. Dona Maria, mas esse asfalto não é apropriado para empurrar a cadeira de rodas? Não, é um asfalto horrível, cheio de buraco. Inclusive, ela já caiu aqui, em frente à escola. Não tem sinalização. Então, eu diria até que precisaria de um guarda aqui para orientar os pais, as pessoas que passam, que passam em alta velocidade. Os carros estacionam na rampa. Às vezes, você não tem como descer com as crianças aqui na rampa. Então, é falta de orientação mesmo. Dona Inês denunciou e nossa equipe de reportagem comprovou. Este carro parou na rampa de acesso aos deficientes físicos. Desrespeito aos pais e alunos da escola. A placa indicando a presença de estudantes foi corroída pelo tempo. Vândalos já tentaram destruir a fachada da escola. São tantas reclamações que Dona Diva, mãe de Felipe, entrou em contato com a produção do MS Record. Nós temos um problema sério de iluminação, porque as árvores são muito altas, então ela atrapalha, tipo, o poste não tem lâmpada, e até mesmo a piscina das crianças não tem como, tipo, entrar sol, porque, né, só que a noite é uma escuridão. 55 alunos com necessidades educacionais e especiais são atendidos pela escola. Até ensinar educação no trânsito fica difícil com a falta de sinalização. Nós até tentamos trabalhar isso com eles em sala de aula, mas quando nós vamos ilustrar num passeio externo, quando nós vamos à Ípica ou ao estádio que fica aqui do lado, é impossível, porque nós não temos como ilustrar, porque não temos essa sinalização nas vias de acesso, nas ruas laterais, né? Difícil, mas não impossível. Essa reportagem fizemos na hora da saída dos alunos. Entre os estudantes, conhecemos a Agatha. Oito anos de idade, portadora de necessidades educacionais e especiais, como os professores falam na escola. Tão criança e tão esclarecida. A menina sabe direitinho o que é preciso para ter segurança no trânsito. Placa de pare, linha amarela que está faltando, a barrada ali, os carros para aí é difícil, para eu entrar de bicicleta tem muito carro e não tá. A assessoria de comunicação da prefeitura informou que, quanto à implantação de sinalização na região, a escola pode encaminhar um ofício para a agência de trânsito, solicitando a instalação de placas e também da faixa de pedestres. O telefone da Getran é o 3314-3396. 3314-3396. Dragãounkt 26, CC por Antarctica Films Argentina . Obrigado.